Agora, Bonholli, você tem aí na sua pauta informações do setor da polícia. Vamos às informações de Araraquara e também da nossa região. E veja só, no início da noite desta sexta-feira, no cruzamento da avenida Padre Francisco Salles Culturato com a rua Padre Duarte, um grave acidente deixou duas pessoas feridas. Segundo informações da Polícia Militar, um rapaz de 19 anos conduziu uma bicicleta pela rua Padre Duarte, quando, por motivos a serem apurados, se envolveu em uma colisão com uma motocicleta Kawasaki 300 cilindradas, que subia a avenida 36. No local, existe sinalização semafórica. Com impacto, a moto e a bicicleta se engancharam e pararam a vários metros do local da colisão. As vítimas caíram ao solo e o ciclista, segundo a PM, apresentava uma possível fratura em uma das pernas, além de escoriações. O motociclista sofreu ferimentos leves. Uma unidade do resgate do corpo de bombeiros e uma ambulância do SAMU estiveram no local e socorreram as vítimas. O caso foi registrado em boletim de ocorrência e será investigado pela Polícia Civil. O trecho da avenida Padre Francisco Salles Culturato, avenida 36, entre a Padre Duarte e a avenida Tupi, teve que ser interditado para que pudesse haver um atendimento da ocorrência. Agora, como você disse, esse local tem um sistema semafórico. Alguém acabou cometendo uma imprudência. Eu não tenho aqui a informação, por isso também não vou ser imprudente de indicar quem possa ter cometido essa imprudência. Agora, inclusive é um local onde um jovem ciclista também acabou colidindo em um veículo há algum tempo, caiu, bateu a cabeça, foi socorrido e morreu depois no hospital. É importante a apuração desse caso para saber quem que cometeu essa irregularidade, porque o ciclista tem que respeitar as regras de trânsito da mesma forma que o motociclista. Então, nós vamos até trazer, como eu disse há pouco, esse debate aqui no nosso programa sobre acidentes envolvendo bicicletas elétricas. Quem está nas vias públicas tem que respeitar a sinalização de trânsito. E eu não estou dizendo aqui que nesse caso foi o ciclista, nem que foi o motociclista. Tem que ter uma apuração. Tem que ter uma apuração exatamente para que a gente chegue à informação precisa e cobrar mais fiscalização, mais atenção, cobrar responsabilidades de quem realmente precisa estar mais atento e mais responsável no trânsito. porque coloca a vida dele e de outras pessoas também em risco.